O Número 40 Quarenta dias durou o dilúvio. Por quarenta anos, Moisés ficou fugido do Egito. Quarenta dias foi o período que Moisés ficou no monte para receber as tábuas da lei. Quarenta anos durou o Êxodo. Quarenta dias foi o tempo que levou o jejum de Jesus. Entre o Carnaval e a Páscoa, são quarenta dias. Quarenta semanas é o tempo de gestação de um bebê. Por quarenta dias, a mulher fica em repouso, depois de dar à luz. Teólogos acreditam que o número quarenta representa mudança. É um tempo de preparação para que haja uma mudança fundamental numa pessoa ou em um povo. Algo vai acontecer depois de quarenta dias. Durante a quarentena, os rios estão ficando mais limpos. A vegetação está crescendo. O ar, mais puro. Menos poluição. A terra está descansando pela primeira vez em muitos anos. Na Bíblia, toda vez que aparece o número quarenta, há uma mudança. Então, durante esse tempo, aproveite com seus e prepare-se para a mudança que há de vir sobre todos nós. Lembrando que estamos no ano de dois mil e vinte. Quarenta dias para a libertação espiritual da nossa nação, do nosso Brasil. O melhor está por vir.